Eu sou a Cecilia Gonçalves, tenho 49 anos Desejo-me aos bolos há 8, 9 anos atrás, antes disso era estilista. Durante 15 anos fui desenho armada. Optei por seguir o desenho de bolos porque vi nela uma possibilidade de ter o meu nicho de mercado. E ser autónoma, continuar a fazer design e criação de uma outra forma. A abertura da loja foi uma mudança na minha vida. É um ritmo completamente diferente. Arrasta outras preocupações, outras despesas. É uma postura completamente diferente. O que é a vida? Às vezes penso que é muito difícil aguentar este barco. E fico muito cansada. Há dias em que eu trabalho... Eu trabalhei no outro dia 35 horas seguidas. E o meu dia a dia são no mínimo 12 seguidas. Eu começo ao sábado, ao domingo, ao segundo, ver o trabalho que vou ter naquela semana. E fazer uma agenda da semana. Para ter mais ou menos uma noção. Mas todos os dias são preferidos. A minha filosofia de trabalho é ter um contacto personalizado com o cliente. Às vezes chegam para dedos via internet e eu dou a resposta. Mas há sempre qualquer coisa que me agrada no virtual. Falta-me alma das pessoas, provavelmente. É sempre com momentos felizes das vidas das pessoas que eu trabalho. E isso dá uma... Eu sei que elas esperam muito daquilo e eu não quero decepcionar. E quando isso chega ao fim, fico feliz. O que é que me dá o bolo? Me dá uma certa alegria. Muito obrigada. Isto é um prolongamento de mim, da minha casa e da minha vida. Não era capaz de ter uma loja que não fazia. E aí Amém.